Flagrante de roubo de hundo na Bela Vista, São Paulo, na rua Almirante Marques de Leão. O sujeito vai aparecer do lado direito do vídeo com uma mulher, um guarda-chuva, carregando uma bolsa presa diagonalmente no corpo. E ele tem uma blusa listrada por baixo e outra blusa por cima. Ele vai dar uma olhada no carro. Acompanha aí. Em seguida ele vai voltar sozinho, sem a mulher, vai dar uma olhada no carro. Ele vai abrir o carro e sai com o carro. Acompanha aí. Se a polícia quiser, ela pode pegar as imagens das câmeras do prédio no número 638 na mesma rua e pegar talvez até imagens bem melhores que essa, que essa realmente está com muito ruído, não dá para identificar nada. Mas eu duvido que a polícia vai fazer alguma coisa. Então, qual o objetivo desse vídeo? Mostrar a completa falácia da segurança estatal aí que muitos defendem, que o Estado promova segurança. Ou seja, então, se você agora não pode deixar seu carro na rua porque vai ser roubado, então, de que adianta você pagar imposto? E por que eu coloquei a foto do Alckmin, geral do Alckmin aí, do PSDB? Porque ele é o governador. Ele tem a competência atual, segundo a lógica estatal, de prover segurança. Só que a verdade tem que ser dita. A polícia é uma bosta. É uma merda. Então, quando eu critico a polícia, eu critico com toda razão. Não vem aí querer enfiar a gola abaixo, esses programinhas baratos aí de ficar elogiando a polícia, ou enaltecendo a corporação, que é uma bosta. E não vem querer minimizar, não, dizendo que assim, ah, furto de carro, isso aí é comum. Tá, então se é comum, isso significa justamente que seu serviço é um lixo. E você que é policial deveria ter vergonha. Ah, o próprio Alckmin, que é governador, deveria ter vergonha. O sujeito tá num posto aí de comando aí do Estado de São Paulo, supostamente oferecendo a segurança, e eu já tô reclamando da segurança há muito tempo. Em 2010 eu fiz um vídeo mostrando por que eu não votei no Alckmin, é justamente por causa disso. Na verdade, assim, pouco importa o idiota que ocupasse o cargo de governador, nenhum vai conseguir prover segurança de verdade. Eu não acredito em polícia nenhuma. Então, essa aí é a realidade. De qualquer forma, eu tô postando esse vídeo, eu vou enviar pro Geraldo Alckmin, vou enviar pra polícia, e eu quero ver se esses idiotas vão fazer alguma coisa. Porque é fácil você ficar plantado aí de dia, às três horas da tarde, com uma base comunitária inútil, ocupando espaço na rua à toa pra nada. Agora, na hora que precisa, na hora que é o momento certo pra você fazer segurança, não. Então, é você que acaba tendo que fazer, ter todo o trabalho. Você tem que investir em trava, você tem que investir em seguro, você tem que investir em câmera, você tem que investir em tudo. Ou seja, onde está a suposta segurança estatal aí que vocês aí, os estatistas, defendem, né? Então, eu quero ver aí se a polícia vai dar uma resposta, ou simplesmente vai ser mais um caso aí que ela vai ignorar entre inúmeros aí que os incompetentes policiais aí, de qualquer lugar aí, não conseguem resolver, né? Lembrando que eu, se eu der um tiro na cabeça de um filho da puta desses aí, eu vou ser julgado, né? Então, eu tenho que ficar na posição mais humilhante, assistindo aí o sujeito fazer e acontecer. E aí? Qual vai ser a próxima, né? Então, a gente está fornecendo tudo, a gente fornece até imagem, e a polícia. A polícia faz alguma coisa? Não faz porra nenhuma! Porque são uns merdas, né? E depois ainda quer um salário melhor. Salário melhor pra quê, cara? Pra quê? Pra gente ficar assistindo isso aí? Quero ver seus idiotas, Alckmin, secretário de segurança e toda a polícia do estado de São Paulo, um lixo. Eu quero ver vocês fazerem alguma coisa e pegarem esse cara. Aí alguém vai falar, ah, mas a lei não vai adiantar nada, porque o cara nem vai ser preso, né? Agora a Dilma Flix polizou aí. Pois é. Então, vamos que vamos. É uma selva de pedra, né? Você desarma a população, você não pode se defender e fica assistindo igual um patinho, igual um carneirinho. Isso aí que é o Brasil. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.